3 personagens para salvar no mês do halloween dia 5 samantha de a maldição de samantha lançado em 1986 rica de juan o grito lançado em 2002 rachel de a maldição de carrie lançado em 1999 eu salvaria todas elas mas e você happy halloween e aí e aí e aí e aí e aí